E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Onde que eu tô? É no apartamento, é isso aí, deixa eu abrir aqui os quartos, aí ó, vai ser reformado o apartamento aqui, eu ia alugar, mandei colocar um box aqui ó, que não tinha, mandei colocar um box, aqui já tá os pisos também, vai reformar, deixa eu puxar pra cá o ângulo aqui ó, tem que pôr os bocais, depois amaciar essa parede, pintar essa parede, olha, graças aos vídeos, um rapaz lá de São José do Rio Preto, a mais de 200 quilômetros daqui, falou, se eu quiser ele vem fazer amaciar e pintar as coisas, as paredes tudo, pra fazer divulgação do trabalho dele no nosso canal, eu falei, caramba velho, mas tu vai viajar tudo isso? Não, não, tem uma empresa e tal, a gente presta serviço pra bastante lugar, se você vai me ajudar, eu vou te ajudar, nossa, olha lá, nossa, já tá gastando luz velho, nossa, eu mandei ativar a luz ó, olha lá, tava acesa, quer dizer que a energia já tá pegando, deixa eu ver se não tem mais nada aqui fora aceso, eu acho que não, esse apartamento do Terra, ele tem uma varandinha aqui ó, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transferir aquele tanquinho pro lado de fora, pro lado externo ali ó, e aqui eu tô pensando em concretar e pôr um piso aqui, pra ficar melhor também, pra quem for alugar, a gente tá vendo ainda né, mas os pisos em si já tá tudo aqui já ó, tudo aqui, putz cara, então eu já tava gastando energia de noite, desde a semana passada ó, olha ali ó, tá vendo? Eu mandei ativar a energia, porque meu tio vai vir fazer os serviços aqui, eu falei, pô cara, ele vai vir fazer os serviços, não tem energia, como é que ele vai fazer os cortes né, então já tem energia pessoal, já tá com energia o trem todo aqui ó, precisa agora colocar os bocais né, precisa colocar os bocais, bom já vou fechar aqui, eu vim trazer um equipamento aqui, que faltou da entrega, que é essa parte aqui ó, que vai ter um negócio aqui sabe, pra olhar um espelho, lavar a mão, tudo, esqueci o nome do trem ali rapaz, é aquele negócio ali ó, acabei de trazer pra cá, trouxe ele, e vim mostrar pra vocês, já tem um kitzinho pro banheiro também ó, comprei um kitzinho pro banheiro, compramos também o negócio de sentar no vaso, aqui tá tudo material pra pôr os pisos, na sala e nos quartos, gente, é 800 reais por mês isso daqui, é 550 de parcela né, do financiamento, que eu fiz desde 2019, saiu agora né, mas eu comprei esse apartamento em 2019, é que demora um tempo pra eles entregar tudo né, e mais 250 de condomínio né, então vai um tempo aí pra isso aqui ficar pronto e começar a andar certinho, mas eu não vejo a hora de arrumar, deixar tudo em ordem e alugar rapaz, alugar isso aqui o mais rápido possível, já tem uma pessoa já que já tá, é, interessada e tá tudo certo mais ou menos já, até então dei abertura pra pessoa fazer algumas coisas a mais, ela falou, ah, queria que colocasse uma pedra aqui, vou colocar uma pedra aqui também, é, vou colocar uns pisos aqui pra deixar mais bonitinho pra pessoa, e vou mandar também amaciar todas as paredes, amaciar todas elas e pintar e colocar também todos os bocais, nossa, a água já tá ativa já também, ó, já ativei a água, é, caso faça, é, comece a vazar água, a gente já tem o controle que tá vazando ou não a água, a gente já tem esse controle, também da água aqui, a, a, a privada rapaz do céu, quando eu peguei esse apartamento, não sei, olha, alguém veio aqui e já estreou o meu negócio sem ter água, nossa, quando eu peguei isso aqui e tal, eu falei, meu Deus, quem que foi o peão que veio aqui rapaz, deixou um presente pra mim de aniversário, ele falou, eita, o pessoal é engraçadinho, esse pessoal é danado, danado, mas tá bom, tá tudo bem, tudo certo, vou falar pra vocês, gente, é, é, uma coisa que assim, é, não sei como explicar pra vocês a sensação, sabe, é muito pequeno aqui, sabe, é muito pequeno, é cinquenta, quarenta e oito metros quadrados, sabe, dois quartinhos, um banheiro, uma cozinha, uma sala aqui e tal, bem simples, né, uma área externa, o meu até é melhor, ele é térreo, esse, esse, esse empreendimento, ele não tem elevador, é escada, ó, tá vendo, então o meu é térreo, ajuda pra caramba, né, no terra, tal, né, pra alugar, até isso aqui é bom, né, pra quem chega com compra, a vaga da garagem é bem aqui de frente, aqui assim, bem em frente, ajuda pra caramba, né, mas enfim, por mais simples que seja, é meu, esse que é o, esse que é o barato todo, eu posso falar assim, pô, é meu, sabe, nossa, nem sei como explicar, mas é, é meu, sabe, tipo, cara, é um, é, é simples, é humilde, é um negocinho bem, bem pequenininho, tudo, mas é meu, pô, é meu, eu conquistei, trabalhei, conquistei, e eu acho que, eu tô aqui só pra fazer esse vídeo, só pra falar isso aqui, pra quem mesmo, até tá no final aqui, pra que vocês escutem isso, cara, dê valor, sabe, a cada, cada situação que acontece na sua vida, a cada momento que acontece na sua vida, dê valor a tudo que você conquista na sua vida, não foi fácil pra mim ter esse apartamento, pra mim ter esse apartamento, eu tive que trabalhar durante 10 anos numa empresa, nessa empresa eu tive que passar por diversas situações, que às vezes eu falei, meu Deus do céu, né, ficava às vezes triste, né, não tava legal, não tava bacana, mas enfim, nunca abaixei a cabeça, sempre levantei a mão pro céu e falei, Deus, me dá força, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá sabedoria, me dá paciência, Deus, me dá paciência, que eu preciso de muita paciência, pra que um dia eu consiga ter minhas coisinhas certinhas e tudo, e hoje eu tô aqui, ó, tô num apartamento que é meu, eu posso falar assim, ó, pô, esse apartamento é meu? É, tem 29 anos e 6 meses ainda pra pagar? Tem, tem 29 anos e 6 meses, são lá, você vai ver lá, é 280 lá, cacetadas, né, 94 parcelas, né, pra pagar, era 300 parcelas, caiu pra 294, enfim, mas é meu, pô, é meu, como se fosse um aluguel, né, é meu, por isso que eu falo, se eu alugar, pra mim é até bom, né, cara, porque eu consigo pegar o dinheirinho do aluguel, pagar as parcelinhas certinho em dia e não perder meu apartamentinho, cara, não perder meu empreendimento, não perder o meu, a minha conquista, né, cara, e muitas das vezes na vida você não comemora a sua conquista, você sabe, você, você só, vamos dizer, você só espera ter uma conquista grande, por exemplo, como essa pra um apartamento, né, ou um carro, né, aí você comemora, cara, se tu, se tu venceu o teu dia, se você teve um dia difícil e conseguiu vencer e foi bem, deu tudo certo, comemore, cara, se no final do dia tu ganhou um abraço de alguém, uma palavra amiga de alguém, comemore, o sentimento de gratidão é o que faz as coisas acontecerem na tua vida, só você fazendo o sentimento de gratidão é que tudo vai dar certo na tua vida, então é isso, o sentimento aqui agora é de gratidão, pô, tem um apartamento, cara, que legal, cara, que maneiro, demais, demais, é, tantas pessoas tentando comprar o seu primeiro apartamento aí, eu já, pô, já consegui, cara, tô feliz demais, velho, é simples, é humilde, é uma coisa que tá começando agora, agora, nossa, tem muita coisa pra fazer ainda, nossa, tem muita coisa pra fazer, mas é meu, eu tô fazendo aos poucos, no tempo de Deus, demorei, nossa, tô com 30 anos, aí, 30 anos pra ter um apartamento, pô, mas e aí, eu tenho, ué, correi atrás, batalhei, suei a camisa, ah, mas é uma coisa simples, é simples, mas é meu, entende? Quantas outras pessoas não queriam ter essa simplicidade? Olha só, às vezes, você anda na rua, tem muitas pessoas que não tem um chuveiro pra tomar banho, se bem que eu ainda não tenho chuveiro lá ainda, eu vou colocar, mas já tá o banheiro aí, já, ué, entendeu? A pessoa não tem um quarto pra dormir, entende? Pô, cara, tu tá na frente pra caramba, então eu tenho que agradecer a Deus, agradecer a tudo que tá acontecendo, e agradecer principalmente vocês que fazem parte dessa história, e eu gosto de compartilhar isso e passar esse tipo de informação pra vocês, justamente porque tudo que a gente faz aqui é bem aberto, sabe? É bem espontâneo, é do nosso jeito, então, desse jeito eu quero levar isso sempre aqui, ué, fazer o quê? É o nosso meio de viver aqui, é a nossa forma de mostrar pra vocês como é que são as coisas, e assim, a gente passar de alguma forma pra uma, às vezes, cara, tem gente que tem um apartamento melhor que esse, e assiste nossos vídeos, e tá triste, cara, não tá contente, quer ter mais alguma coisa a mais, aí quando conquista aquele negócio, não tá feliz, tá faltando alguma coisa, aí conquista outra coisa, não tá feliz de novo, tá faltando mais algo, é isso que eu falo pra vocês, isso daqui pra mim não é o sinônimo da minha felicidade, tá? Isso daqui não é o sinônimo da minha felicidade, isso daqui é gratidão, Deus abençoou, eu tenho um cantinho, o sinônimo da minha felicidade tá dentro de mim, tá dentro de mim, tá dentro do meu coração, tá dentro de mim, então, todo dia agradecer porque eu tenho saúde, eu tenho vida, eu acordei mais um dia, agradecer, gratidão, gratidão de manhã, gratidão à tarde, gratidão à noite, gratidão sempre. E que Deus abençoe, viu, todos vocês que acompanham o nosso canal, viu, fiquem com Deus, pessoal, obrigado por participarem, e muito obrigado por estarem sempre presentes em todas as nossas conquistas. Deixa eu chegar lá, vou embora já, que eu tenho que ir pra rincão, né, fazer alguns vídeos com o vôo. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus.